Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aqui? Quem fala é o Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Finalmente galera, a Triumph veio para São José do Rio Preto Voltou né, porque já tinha Triumph aqui, aí eles saíram, agora voltou de novo É bom né, mais uma marca aqui sendo representada na cidade Esse vídeo aqui é para falar do preço das motos da Triumph Aí tem algumas motos que estão faltando aí O vendedor Murilo que está me atendendo Ele vai me passar aí o preço das motos que estão faltando Beleza? Aí é só, não vou ter a imagem Então vamos entrar lá na loja e mostrar para vocês aí as motos que tem Disponível na loja e falar o preço delas Galera, esse aqui é meu amigo e vendedor Murilo Ele que está me atendendo aqui, salve Murilo Oi galera, salve salve, já sou um conhecido aí do 03 né Agora aqui na Triumph, agora é Euromotors É isso aí, esse é o meu Vugo Mumu, meu amigo Mumu E Murilo, aqui a gente vai estar, vou estar te perguntando os preços, vai falar um pouquinho das motos A gente vai começar por essa T100 Black, a Bonneville né Isso, essa é uma T100 né, a primeira das Bonnes, motor 900 cilindrada Uma moto bem confortável, a gente tem inclusive disponível para test ride esse modelo aqui na loja Galera que quiser vir aí, que for aqui da região, pode estar vindo aí conversar com a gente, fazer o teste Uma moto muito confortável, bem dócil, com motor forte também, uma resposta muito boa, bem bacana essa moto Da linha clássica aí, é muito bacana também Quanto ela está Murilo? Hoje ela está saindo R$ 51,490, tá, um preço também bem acessível aí Uma moto diferenciada, acabamento sem igual, muito boa mesmo Juninho Beleza, vamos ali para as mais famosas da marca que é a Tiger A Tiger, a Tiger 900 A gente está com todas as opções que tem disponíveis né, da Triumph hoje aqui na loja A gente tem a linha Rally e GT né, certo No caso essa preta aqui é uma Rally Deixa eu pegar o outro lado dela aqui Que é bacana que dá para ver todas as diferenças Então essa aqui é uma Rally, certo? Exatamente, seria a primeira versão da Rally E aqui do seu lado, essa versão verde É a Rally Pro Aí ela já muda algumas coisas, como esse acabamento em aço escovado Ela muda aquele protetor de motor e de cárter em aço Em alumínio ali Ela tem também Quick Shifter Também ela já vem de série Toda a linha Pro vem com Quick Shifter Banco aquecido, piloto e passageiro Ela tem também, todas elas tem tela de 7 polegadas TFT colorida Sendo que na Rally Pro, toda a linha Pro ela vem com módulo Bluetooth integrado já também Maravilha Então essa aqui é a Rally normal, né? Essa é a Rally normal, a preta Rally normal E essa está quanto? Essa aqui, ela está saindo a Rally normal, ela já é 2021-2022, tá? Para 66,490 66,490 Certo, e a Rally Pro? A Rally Pro ela está saindo 73,990 Com todos esses acessórios, farol auxiliar também vem Ela já vem completa, né? Vem completa Lembrando que as duas versões já vem com manopla aquecida, tela de 7 polegadas TFT Vem com muita coisa empregada mesmo, tecnologia muito bacana E essa aqui? Essa aqui é a linha GT, tá? É uma linha mais voltada para o asfalto, né? Para o asfalto em si Aí a gente tem também a mesma coisa, linha GT e GT Pro Essa vermelha é uma GT Pro A gente tem essa GT Pro Que é, ela vem com os mesmos atributos da Rally no caso, a diferença, né? É o Quick Shifter Nesse caso da GT Pro, ela não vem com protetor de motor e nem de carter Porém, ela tem suspensão eletrônica, tá? Entendi Na GT Pro Na linha GT Ela vem Uma versão mais de entrada Como a linha Rally, tá? Então essa aqui é a GT, aquela ali é a GT Pro A vermelha é a GT, GT Pro E a preta é a GT A preta que é a GT A preta que é a GT Exatamente A vermelha vem com kit completo E lembrando também, galera Que a linha Triumph Ela permite você Vamos supor Comprar uma GT e depois ir personalizando do jeito que você quer Com os acessórios originais Você pode colocar, por exemplo, um Quick Shifter A parte de módulo de Bluetooth Você pode comprar com um acessório também, tá, Juninho? Ah, você pode transformá-la numa GT Pro Pode, se você quiser pode Exatamente E ainda tem uma versão Que seria basicamente mostrar ali a GT Que é a GT Low Que é a com kit baixo O que que vai mudar? A altura de suspensão E o banco Ela vem com um banco Low Rider Que é um banco mais Um pouco mais fino Um pouco mais côncavo Pra poder ficar melhor aí Pro pessoal que tem baixa estatura Ah, bacana isso aí A Triumph pensou nessa galera também Então aqui, ó Essa GT Pro, ela sai quanto? A GT Pro, hoje Ela é 21, 22 também, tá? Certo Ela tá saindo 71, 890 E a linha GT Tá saindo 64, 390, tá? Tanto a GT Quanto a GT Low Bacana Então a GT Low não sofre mudança no preço Por ter o kit baixo Não, não sofre mudança não Em relação a GT, né? Em relação a GT, exatamente Ela é a mesma moto Porém com o kit baixo Banco baixo E suspensão mais baixo Bacana Aí aqui é outra Tiger Essa aqui Essa aqui é uma Speed Twin É da linha clássica Também a mais esportiva Que a gente tem, tá? Ela conta com o motor Bonneville 1.200 Cilindradas Ela tem uma cavalaria De 97 cavalos Ela é um pouco mais apimentada Né? A parte de motor E ela tem uma pegada Um pneu mais esportivo Né? Ela já vem aí com o rosto 3 Da Pirelli Ela vem com Na frente ali, Juninho O conjunto Brembo Brembo É uma moto com conjunto premium mesmo, né? Exatamente Acabamento premium Como vocês podem ver Aí nas imagens aí Uma moto bem bacana Muito, muito, muito show E ela sai por quanto? Hoje a Speed Twin Ela é 21, 21, tá? A Speed Twin tá saindo 57,990 57,990 Beleza Exatamente Aqui, Murilo Tá faltando alguma Que a gente não filmou? Tá faltando Tá faltando sim, Juninho Aqui, no caso A gente tem a Scrambler Que é uma moto Se você quiser mostrar ali Tem uma foto Dela ali Na concessionária Ali, ó Que é uma clássica Mais off-road Uma suspensão Um pouquinho mais alta E tem a Bobber também Que a gente não tem aqui hoje A Triumph tá aí Trazendo as novidades aí Pra começo de janeiro E fevereiro Vai voltar esses estoques E com algumas novidades aí também, tá? É, então Essa Scrambler Hoje ela sai quanto? A Scrambler Vou pegar aqui O valor dela A Scrambler hoje Ela tá saindo A Street Scrambler 52,990 Tá? E a Bobber Que não tá aqui também Na nossa linha Ela tá saindo 59,990 Agora uma moto Que o pessoal gosta muito Pra quem é do público Das Naked É a Street Triple, né? A Street Triple RS É que é a nossa nova A nossa Naked, né? Três cilindros Fantástica 123 cavalos Com todos os opcionais aí De 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 Tecnologia, né? Que a marca oferece Quick Shifter Luz diurna LED Ponteira com Fibra de carbono Então você tem aí Muita novidade O mês que vem Ela vai tá chegando aqui Pra gente na loja Aí eu vou fazer o convite Pra você vir filmá-la De perto pra galera aí Tá? Hoje ela tá saindo A Street Triple Deixa eu pegar aqui o valor Street Triple RS 57,990 Tá, galera? 57,990 Inclusive é aquela Que tá ali na parede É aquela que tá ali, é Vamos se aproximar ali Só pra vocês verem um pouquinho melhor Só pra ter uma noção É que Pra vocês terem uma noção aí Tem uma Um Totem ali com ela É uma moto bem agressiva É um estilo diferenciado Aí galera A Street Triple Eu tive o prazer De andar em uma Em 2018 A moto realmente é fantástica, galera Tem uma pegada bem da hora E essa aqui tá melhor ainda, né? É, essa meio melhor ainda, Juninho A frente já vi que é diferente E a gente vai ter uma novidade aí, viu Juninho? A Triumph tá lançando aí A Trident 660 Ela vai vir mesmo? Vai vir, tá confirmada E em breve aí A gente vai ter Você vai poder aí fazer um vídeo Pra galera conhecer a motoc Primeira mão aí Sério mesmo? Sério, sério A galera, me pegou outra surpresa aqui Eu não tava esperando saber Da Trident, né? Que ela ia vir ou não Exato E olha que bacana É Triumph É Triumph 660 É isso mesmo Olha aí E aí ela vai ter pra teste Provavelmente sim A gente vai ver ainda A disponibilidade da montadora O que que vai ter ainda pra gente Se vai ter o teste disponível Eu acredito que sim, tá? Provavelmente a gente vai ter sim A Triumph é uma marca que Disponibiliza Bastante teste live Pra galera conhecer realmente A moto Que as motos são diferenciadas aí Ela traz a mesma cultura da Europa Na verdade Exatamente, exatamente E Murilo, a Rocket Também não tem aqui na loja hoje Exato O que que acontece com a Rocket? A Rocket é a única moto da nossa linha Que ela é feita por venda direta Tá? A gente vende aqui na concessionária Você vem Faz o pedido dela E ela vem um faturamento direto de fábrica O que que isso significa? É que a gente tem uma lista de espera Hoje o Brasil Em primeira mão aí Bateu recordes Em vendas de Rocket no mundo, tá? Olha que bacana É, bem bacana A fábrica tá muito contente Com essa notícia E a gente tá tendo pedido pra ela Porém Com um prazo de espera aí De até De quatro a seis meses, tá? Olha só E ela sai por quanto hoje? A Rocket hoje Pra gente fazer o pedido Ela tá saindo Cento e dez Quatrocentos e noventa Tá? Bacana Mas tem essa Filinha de espera aí Mas é É o que eu falo, né? Se não pedir Se não fizer o primeiro pedido Nunca vai chegar mesmo Então Pode vir pra loja Vamos fazer o pedido aí Que a gente consegue trazer as Rocket pra gente Tem que pedir e esperar, né? Exatamente Exatamente São essas então, Murilo? São essas aí São essas aí A gente vai ter também a linha 1200, né? Tiger 1200 Que hoje a gente tá sem A gente tá com o estoque dela bem baixo Vai chegar também pro mês que vem A gente vem e filma também ela Mostra pra galera aí Hoje a 1200 Ela tem duas versões São versões especiais Que é Alpine Edition E Desert Edition, tá? São motos com características bem parecidas Porém Uma mais voltada pra asfalto mesmo Que é Alpine Que é a roda de liga leve E a Desert Edition Com roda raiada Pneu sem câmera A gente vai mostrar também pra galera aí São motos com custo-benefício Muito, muito, muito bacana mesmo Bacana E essas 1200 já tem o preço delas? Tem o preço delas sim A Alpine Edition Hoje Ela tá saindo por 85,990 E a Desert Edition Por 90,990 Bacana É o preço da categoria, né? Exatamente Exatamente Então é isso rapaziada Acho que não ficou nada pra trás Não, não E a gente tem também uma linha bacana Que vale a pena mostrar aí Juninho Nosso Lifestyle aí É bem diferenciado A gente tem aí Boné Camiseta Luva Jaqueta Caneca Miniatura de motos A gente tem uma linha completa aí Muito bacana A qualidade dos acessórios Do Lifestyle da Triumph Vocês vão gostar bastante Vem visitar Porque aqui eu sempre falo Juninho A gente gosta de motociclista Muito bacana E Murilo Então é isso Eu tô mostrando aqui Jaqueta, mochila As coisas que vocês vão ter Acesso também O endereço da loja Vai passar aí no começo Pra vocês Tudo certinho Quem tiver interesse Vou deixar o contato do Murilo Pra caso alguém queira Entrar em contato com ele Tirar alguma dúvida Fazer uma compra Estou à disposição E é isso Obrigado mais uma vez Murilo Você é fera Eu que agradeço aí Galera A vocês aí Acompanharem O trabalho do Zero 3 Que é muito bacana A gente vem Sempre acompanhando aí Trazendo bastante Informação bacana Pra vocês aí E espero Que a gente consiga Trazer um pouco mais agora Estando aqui com a Triumph Eu falei no começo do vídeo Estou contente Por ter uma Triumph Aqui em Rio Preto De novo, né Porque tinha saído da cidade Agora voltou Está com uma estrutura Bem bacana É importante O grupo Euromotors A gente vem pra trazer pra vocês A melhor experiência Triumph Possível A gente sempre quer estar aí Nas pontas aí Com certeza Vocês vão ter um excelente Atendimento E uma excelente experiência Triumph Bacana Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Valeu galera Tamo junto O que precisar Pode contar comigo É isso aí rapaziada É nóis Um abraço Tchau 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 Tchau